Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Nós praticamente estamos aqui para cumprir o calendário, não é? Já que já somos campeões, então faltam os dois jogos e nesses dois jogos só estamos a cumprir o calendário. Jogamos hoje, vencemos, que era o objetivo. O nosso objetivo é terminarmos o campeonato sempre com vitórias. Este é o nosso objetivo. Ainda resta uma jornada, será disputado no próximo final de semana, com o Petro já campeão, manter a meta. Sim, sim, esse é o nosso foco. Porque faltando um jogo, não é? Nós todos os jogos encaramos com a mesma sinceridade, com a mesma determinação. E este último jogo não fugirá da regra. Vamos para este último jogo com o objetivo de nós vencermos. Sei que é um departamento que, se calhar, não é, neste momento que seria feita a pergunta, mas nós temos a imprensa. Existe uma comunicação entre a equipa do Petro B e o escalão principal? Porque pela qualidade dos jogadores do Petro Luanda, já era tempo deles terem outros voos. Nós aqui na formação, praticamente, na equipa B, nós estamos a fazer o nosso trabalho. Agora depende quem tem direito, não é? Depende quem tem direito fazer essa transição. Nós aqui abaixo estamos a trabalhar os jogadores para nós servirmos melhor à equipa principal. Alguns sucessos para esta equipa técnica e, provavelmente, sobre dados chegados à imprensa, Flávio Amado deixa a formação e poderá ter outros voos, já que já tem a licença, sei, neste momento, está em Portugal a fazer formação. Quero dizer que Flávio Amado pode deixar, não é dado adquirido, mas pode deixar o comando técnico da equipa do Petro B. Essas são perguntas que eu não posso responder, não é? São coisas que, pronto, o próprio Flávio mesmo, que diria, se está de saída, se não, praticamente, deixo isso no ar, para quem tem direito a responder tudo isto. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.